Eu tô abandonado lá. Ah, pelo amor de Deus, né? Vem cá. Vem, nego. Cadê? Vem cá. Vem, nego. Chega aqui. Chega aqui. Será que eram dois? Vem. Calma, ó. Calma. Olha lá. Tá, nego. Malhado. Vem cá. Vem, mais um. Vem aqui. Eu acho que teve que tinha mais mesmo. Chegaram-se embora também, filho. Vem cá. Quanta humildade, né, filho? Esse é outro que parece que eu me conheci de longa data. Ó. Pera aí. Ó, gente. Olha aqui. No peito. Olha no peito do cachorro. Olha no peito do cachorro. Gente. Acaba lá, malhado. Marçã, malhado. 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 Vem cá. Malhado. 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 Volta aqui. Malhado. O cachorro tá com uma bicheira no peito Vem cá, nego Uma bicheira horrível no peito Vai pra casa, malado Vai, vai pra casa Quando a gente chegou Vai, 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 vai pra casa Vem cá É aqui, meu filho Vem cá Vem cá Gente, olha ali Olha ali, gente O cachorro tá com uma bicheira horrível Parece que levou um tiro no peito Jesus do céu Jesus do céu Ai, Jesus do céu Dê-me força, Jesus Malado, você vai pra casa Vai pra casa É, Jesus, a cruz tá Tá pesada, mas Deus vai me dar força Sei que eu tenho amigos e posso contar com eles Pelo amor de Deus, gente, ajuda Porque tá difícil, é muito, muito caso Precisamos ajudar ele, meu Deus Deixar o bicho sofrendo aqui Como eu vou fazer? Esse daqui vai morrer Olha lá no peito dele, olha Olha aí Olha ali Situação Jesus do céu Tchau 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 Tchau